Senhor presidente, vereador Neto, presidindo a sessão, caros colegas vereadores, quero saudar aqui o secretário Renan presente, o seu amigo Samuel, o amigo Madureira, e todos que nos assistem aí pela internet. Eu vou terminar só o pronunciamento que o vereador anterior estava falando, que sobre falácias, né, que pessoas falaram, disseram, mas as pessoas vieram até a gente para falar. Quando a gente for levar isso à frente, essas pessoas vão ter que se responsabilizar. Mas será que essas pessoas estão sendo mentirosas de estar levantando esse assunto? Por qual motivo? Eu acho que não ia ter motivo nenhum de um comerciante da cidade, de um ambulante da cidade, trazer algum assunto para o vereador dessa casa que seja mentira. Tem homens sérios, mulheres sérias, não acredito que eles vão querer falar mentira para denegrir mais de ninguém. Eu acho que eles estão querendo defender o lado deles, né, e é o que eu falei, até onde o vereador pôde ir, eu fui. Para frente vai caber os órgãos competentes para investigar, não vai ser eu, não vai ser, né, eu vou até onde eu posso ir e estou indo, e fui até onde eu fui. Fiz o meu pedido de informação, trouxe essa casa, falei aqui nessa casa, né, tem pessoas que estavam no evento que não está ali, então, se a prefeitura estiver certa, ela vai se defender e acabou. Agora, se ela estiver errada, alguém vai responder. Te dou a parte, vereador. É importantíssimo esse assunto, Excelência, que a gente está falando aí de um possível crime, né, se constatar, a gente está falando até de prisão, né, se de fato o que foi falado na sessão passada, onde pessoas colocaram espaço na exposição e depositando dinheiro na conta particular de alguém da prefeitura, isso é crime, pô. Isso aí é lesão na prefeitura, lesão no erário público, entendeu? Isso aí dá cassação, isso aí dá prisão, isso aí dá tudo isso aí. A gente tem uma ferramenta muito importante, eu ouvi aqui o vereador Sandro falando que tem alguns documentos, né, que comprovam o contrário disso, talvez. A gente tem uma ferramenta muito importante, Sandro, que é essa casa. A gente pode intimar aqui a secretária responsável pela pasta, que ela possa trazer todas as barracas que foram locadas, apresentar, e apresentar a conta de todas as que foram depositadas. Aí nós vamos fazer uma conta, calma aí, foram lucros, 200 mil, tem que bater 200 mil na conta da prefeitura, não em particular. Então, está aí uma prova, a gente tem essa ferramenta importante, aproveita e traz tudo, traz o estacionamento, traz tudo que envolveu a exposição, para poder esclarecer para o povo o que aconteceu, inclusive para nós vereadores. Eu acho de inteira importância a gente poder chamá-la aqui, não para fazer debate politiqueiro, não para, porque a gente está em período de eleição, mas sim para poder mostrar para o povo, inclusive para a gente, que de fato, não houve erro, de fato foi depositado na conta da prefeitura, e traz, está aqui todos os barraqueiros que alugou, foram 50 barraqueiros, cada um pagou X, está aqui todos os depósitos na conta. Aí eu acho que isso seria uma coisa importante, mas parabéns pela pauta. Correto, vereador. Obrigado por ter me aparteado. Eu trago aqui um assunto, a respeito lá do bairro do Balancerra. A gente está vendo aí nas redes sociais, a população cobrando, a população pedindo, e um esgoto estourado, vereador Sando, há mais de 15 dias. As pessoas estão reclamando do mau cheiro, teve uma moça que me ligou esses dias, que foi levar o filho para a escola, o filho foi pular água, caiu dentro da água de esgoto, ela teve que retornar com a criança para casa, e não teve como levar para a escola mais. Então, poxa, são coisas mínimas, entendeu? Que o governo está deixando a desejar, você ficar três, quatro dias, a demanda está grande, beleza, mas 15 dias, um esgoto estourado, e isso tudo, pelo aquele trabalho lá atrás, que passaram por dentro de um terreno de um senhor, que teve aquela problemada toda, e o esgoto continua agora vazando na rua. Então, tem que ter um pouco de respeito com a população lá do Balancerra, daquela rua, eles estão lá, vai para a rede social uma pessoa, vai outra para a rede social, liga para um vereador, liga para outro vereador, e a gente tem que vir trazer esse assunto para cá. A gente não pode ouvir a população e ficar quieto. A gente tem que trazer esse assunto e pedir a quem é que está de frente da secretaria que resolva. A prefeitura tem mão de obra para isso. Então, tem que ir lá e resolver, poxa. Porque estão fazendo serviço aí dentro de terreno particular. Por que não vai fazer o serviço dele na rua? Essa é a cobrança da gente. Um outro assunto, vereador. Eu recebi aqui hoje um vídeo de um produtor lá do... daquele loteamento, vereador Guta, ali atrás do campo do... atrás de São Luís, ali. Vou te dar mais cinco minutos, excelência, o último orador. Obrigado, excelência. Zé Pureza. Eu estou com um vídeo aqui do morador, do agricultor, vereadores, que ele falou que ele se humilhou há quatro anos, pedindo um trator, pedindo uma máquina, e nunca foi atendido. Nunca foi atendido. Falou que cansou de ir para o horto, seis horas da manhã, ficar lá até oito, oito e meia, e nada. Pode ir que está indo, e nada. Aí hoje ele fez uma explanação aqui, em um vídeo, que um certo lote, lá no Zé Pureza, máquina, caminhão, trator, está dentro do sítio, diariamente. Aí como que essa pessoa se sente? Se sente humilhado. Porque ele é munícipe, ele é eleitor, ele é um pecuarista, ele é um pai de família que precisa botar comida na sua mesa. Mas o apoio da Secretaria de Agricultura é zero para ele. E ele relatou que não é só com ele, é com quase todos. É escolhido a dedo, vereador Santo Dalmas. Isso não pode acontecer, escolher a dedo quem vai ser beneficiado. E ele falou que ele é um produtor, assíduo, um cara que batalha, acorda cedo, e está aí, dependendo de um trator para roçar, para tombar a sua terrinha, para fazer a sua plantação, não está sendo atendido. Mas, um certo sitiante, a máquina não sai de dentro desse sítio. Então, isso são coisas que deixam a gente triste, porque a gente é político, nós estamos na política, para servir a todos. não escolher quem nós vamos servir. Um outro assunto, caros colegas, e vereador Santo Dalmas, eu recebi uma denúncia, não de um fornecedor, mais de uma pessoa que me relatou, que tem vários fornecedores da prefeitura sem receber. Não sei se é verdade, trouxe esse assunto, porque eu falei com a pessoa que eu ia trazer esse assunto aqui, e o senhor da base, vereador Guta, vereador Neto, que leva esse assunto ao prefeito, se realmente está acontecendo isso. Tem um comerciante, e esse falou para mim, sete meses sem receber um aluguel da prefeitura, o cara conta com esse dinheiro para investir em alguma coisa, que é o seu ganha-pão, está sem receber, sem receber da prefeitura. Um órgão que não poderia deixar isso acontecer. Deixar uma pessoa que está servindo a prefeitura sem receber. Isso é. São coisas que o nosso município, vereador Santo, fica chacoteado, onde a gente vai. Então, pedir a base do governo que leve esse assunto ao prefeito. Nós não estamos aqui para querer criticar o prefeito, a gente está aqui para falar as verdades e trazer os assuntos que nos são procurados para a gente trazer. Então, eu trouxe esse assunto e, se o prefeito estiver escutando, o secretário do prefeito, que na próxima sessão traga essa resposta para a gente. Para a gente também aqui, se for mentira, desmentir. Mas, se for verdade, que ele tome uma atitude para pagar esses fornecedores que estão sem receber. Sr. Presidente, obrigado pelo tempo cedido. Uma boa noite para todos. Fiquem todos com Deus. Excelência, estou presidindo a sessão nesse momento. Levarei esse assunto ao governo municipal. Também não estou feliz quando se trata de assistencialismo no direito de ir e vir ao pequeno agricultor nas estradas vicinais. Tenho um bom tempo solicitado melhoramento nas estradas e, todavia, quando um equipamento não está quebrado, o equipamento não tem tratorista, ou quando não tem tratorista, o pneu está furado, ou quando o pneu está furado, fica colocando um monte de dificuldades e essas dificuldades não podem cair no colo do prefeito. Então, eu estou levando ao prefeito municipal nesse exato momento, uma vez que tem uma patrulha mecanizada do Estado aí para socorrer algumas coisas e, para poder sanar esses problemas desses pequenos agricultores que dependem de lavrar sua cultura, de colocar para fora, de trazer para o comércio e, para que isso seja feito, depende do apoio do município. para requerer, senhor presidente. Senhor presidente, eu esqueci de falar aqui nas minhas falas, outro assunto que a gente também está recebendo muita demanda, muita cobrança, é a falta de água no município. Paraíso, Bocaina, Porto, Vila Tavares, então, Piteira, então, são coisas também que precisa rever, isso aí são prioridades do município. Falta água em uma casa e é uma tristeza. Você imagina uma casa que tem um acamado, uma casa que tem criança, como é que faz sem água? Então, são coisas que, se ficar 24 horas, mas que se resolva, porque a gente também somos cobrados e a gente tem que dar uma resposta. E, para finalizar, senhor presidente, já que o senhor vai levar esse assunto para o prefeito, eu vou mais uma vez falar no assunto a respeito do terreno da prefeitura no Curato, que está cheio de boi. A prefeitura não adquiriu boi, adquiriu terreno. então, se o prefeito não sabe, leva esse assunto a ele. Seu Valmir, o senhor está sabendo que o terreno da prefeitura está cheio de boi para fazer politicagem? Então, a gente quer uma resposta também dele, se ele está sabendo, se não está. Se ele está sabendo, está sendo convivente. Se ele não está sabendo, que libera para todo mundo logo, porque eu acredito que o Curato tem mais gente querendo botar boi lá no terreno. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado. Obrigado.